Pois é malta, hoje vou fazer aqui figuras um bocado tristes, mas vou experimentar uma coisa diferente. Vou tentar gravar nessa Micra aqui na primeira pessoa, a experiência primeira pessoa, portanto depois deixem os vossos comentários, olha aí o que vocês acham desta ideia e bora lá fazer de mineiro. Então, para começar este novo Micra que eu acho que está logo à partida, isto não parece um Micra, isto parece um carro muito mais dinâmico, muito mais exuberante com esta frente, esta ótica está absolutamente aqui rasgada, aqui com o símbolo da Nissan escondido aqui atrás deste plástico. Esta cor funciona muito bem aqui com estes laranjas aqui misturados com cinzento, mesmo aqui nas jantes que são de 17 polegadas em pneu 205, temos também este laranjazinho aqui na jante preta que fica muito giro, eu gosto, eu gosto. Aqui no lado temos também o espelho com esta cor, aqui de lado, pá, e funciona muito bem, funciona muito bem. Temos aqui estes ângulos por aqui que depois afunila para aqui e temos aqui escondido o puxador da porta traseira, temos estas óticas aqui muito, muito angulares, temos também com muita pena minha, travão de tambor aqui atrás, pronto. Depois, aqui atrás a traseira também está muito gira, temos aqui uma coisa a imitar carbono, tem assim uma texturazinha e temos aqui em baixo possivelmente o farol de nevoeiro, aqui também com este laranja. aqui dentro temos uma bagageira com 300 litros que é funda, se tem aqui alguma tralha minha e os bancos rebatem, temos esta chapeleira que se solta aqui do encaixe muito facilmente, às vezes em dias de vento ela pode esvoaçar, mas de resto é isto. Depois, temos então aqui atrás os bancos traseiros que têm vidros manuais, pronto. É uma pena, mas é porque temos vidros escurecidos, mas já temos vidros elétricos só numa gama absolutamente extra como uma coisa extraordinária. depois, aqui o espaço interior, eu vou-me sentar, vou só tirar aqui o microfone para não estragar. É muito apertado, tenho o banco da frente para a minha posição e se não fosse esta entradazinha aqui que tem o banco, ele é muito mal sentado e a altura não abunda a altura aqui para mim. Eu estou a bater com a cabeça aqui em cima, pronto, chapa. Portanto, aqui atrás não é o sítio ideal. Porquê? Porque este Micra, acredito só não, é um Micra que é maior que a geração anterior, mais largo, mas mais baixo. Temos aqui uma linha mais baixa e, portanto, é um carro que pode sacrificar ali um bocadinho do espaço atrás, que é uma pena, porque o carro funciona muito bem. Eu já tenho aqui visto de longe, pá, o carro tem uma presença muito gira, muito gira. Pronto, a nível do motor, este em particular, vou mostrar. É a versão com o motor 3 cilindros, a gasolina turbo, é um 900. Não é nenhum poço de força, só tem 90 cavalos. E é isto. É o que vocês podem esperar do motor do Micra, que deve ser basicamente o motor do Renault Clio. 90 cavalos. Pronto. E a frente gira, aqui a bater com o sol. Boa. Gostam? Temos também aqui em cima estes desníveis aqui no teto. Também fica giro, não sei se conseguem ver. E pronto. E depois temos também aqui muitos dos sistemas de detecção de peões, de Lane Keep Assist, que é os sistemas de segurança que eu vou falar a seguir. Mas basicamente é isto que a gente pode contar aqui no nível de exterior. Depois, antes de entrar, uma coisa engraçada. Aqui temos sistema Bose incorporado no encosto de cabeça do condutor, que é giro. É giro. Depois, entrando aqui para dentro, temos o quê? Então, temos este volante que tem uma pega muito fixe aqui com esta base plana. O volante é em couro, mas tem uma boa pega. Tem aqui um monte de botõezinhos para controle aqui destas partes. E atendimento das chamadas, cruce control, tudo e mais. Temos aqui de lado o Lane Keep Assist. Mais aqui uns botõezinhos extra. Mas aquilo que eu destaco aqui dentro do Micra é realmente esta pele aqui no meio, a combinar com o laranja lá de fora. Isto é a mesma pele, com a costurazinha e tudo. Que incorpora aqui o infotainment. Temos aqui uma caixa de 5. Aqui em cima está mais normal. Até fazer aqui tudo. Os bancos, sendo em tecido, também tem aquela área exuberante do exterior, aqui com estes apontamentos em laranja. Mesmo aqui, temos esta consola central com este encosto aqui para os joelhos, que faz lembrar o Masa CX3. Também tem estes encostos aqui giros. Aqui é a climatização, muito simples. Tenho aqui o meu telefone. Mas aqui isto por baixo, à noite, fica iluminado por estes buraquinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uns buraquinhos que ficam iluminados. Temos aqui o porta-luvas, que não é nada de especial. E depois temos aqui em baixo alguma arrumação. Vou esconder para aqui. Temos aqui dois porta-copos. Temos aqui uma zona, por exemplo, para pôr a carteira ou assim. E temos aqui mais um porta-copos traseiro, que deve dar aqui para a malta traseira. O carro, a nível de arrumação, reparem. Vou fechar aqui a porta. Temos também aqui mais na porta, mais um porta-copos. Mas, portanto, temos aqui espaço suficiente para as nossas coisas todas. Outra coisa gira que este carro tem. Deixa-me só guardar isto para aqui. Outra coisa gira que este carro tem, por exemplo, é que o Start Engine está aqui no meio. Parece um GTR, basicamente. Faz lembrar que o GTR também tem aqui o Start Engine ao pé da caixa. E, pá, realmente fica muito giro. Depois, posso só mostrar, aqui muito sucintamente, a navegação que a gente já conhece da Nissan. Portanto, a Infotainment é um tablet de 7 polegadas de tátil. Que nesta versão Tecna tem já alta resolução, dizem eles. É o tradicional, que toda a gente conhece. Vamos só aqui para o rádio. Temos a comercial. Temos câmaras aqui de 360 graus a toda a volta. Mais a câmara de estacionamento traseiro. Ok? Depois, temos a navegação. E, basicamente, é isto que a gente tem aqui na consola central. Aqui em cima, isto é rijo. Mas, aqui, temos já o acabamento aborrachado. O que é ótimo. Isto também é meio esponjoso. Só daqui para baixo é que começam os plásticos. Mas, depois, aqui já temos outra vez meio esponjoso. E, portanto, eu acho que o feeling do carro é muito positivo. Aqui, o quadrante é o normal da Nissan. Portanto, um grande contra-retanças do lado esquerdo e um grande contra-velocidade do lado direito. E, depois, temos aqui no meio... Vou só ligar o carro. Aqui no meio, temos os tradicionais controlos e médias e tudo mais. Ver se eu consigo. Pronto, temos as médias. Bússola. Ele reconhece sinais de trânsito. Temos auxílios à condição em que apita aqui nos ângulos cegos quando estamos a fazer pisca e vem alguém neste sentido. Temos monitorização da pressão dos pneus. E, pronto, temos aqui um sem fim de coisas. Há para ligar e desligar o ESP, por exemplo, através deste menu. Deixa-me só ver aqui o apoio ao condutor. É, é basicamente isso. Basicamente é isso que eu estava a dizer. Pronto, e depois podemos pôr aqui na velocidade, por exemplo. Portanto, é um quadrante com fácil leitura, com alguns sistemas de segurança. E temos aqui também um volante com várias regulações, o que é bom. O banco é confortável. Eu gosto deste banco. Temos aqui em baixo a ligação disqueiro, uma ligação aux e uma ligação USB. Portanto, uma de cada. Não temos muitas, mas temos o que é preciso. E, basicamente, é isso que a gente pode contar aqui com o novo Micro. Portanto, vou só dar uma voltinha para vocês ficarem a conhecer. E depois já vamos... Eu já vou falar um bocadinho mais do carro no próximo vídeo. Portanto, hoje... Hoje é só um primeiro vídeo para vocês ficarem a conhecer aqui em detalhe o Micro. E depois, no próximo vídeo, já vou falar um bocadinho mais das motorizações, dos preços, da dinâmica do carro. Mas assim, à partida, é um carro que se conduz bem. Tem um acelerador que é muito pouco sensível. Tem que se carregar demasiado no acelerador para o carro começar a andar. Uma pessoa depois habitua-se, mas assim... Choque! A primeira coisa que eu reparei era isso. Eu carregava no acelerador e o carro parecia... Vou parar aqui só para vos explicar isso. Por exemplo, o carro está parado... Parece que não há carro ainda. Tem que carregar... Um bocadinho... E agora... É esquisito. Pronto. O barulho dele... É o típico. Três cilindros da Renault. Faz o mesmo barulhinho. Ótima visibilidade. Mesmo lá para trás. Os espelhos também. Estes pilares são um bocado compridos. Se está a pôr-nos aqui um bocadinho a visibilidade. Por exemplo, nesta curva, temos alguma dificuldade em ver aqui, porque ele é bastante prolongado. Mesmo com este vidrinho, torna-se complicado. Mas é um carro que... Puxa bem. É bem sonorizado. É muito confortável. É muito confortável. A suspensão dele é... Muito boa. Só se eu não vou morrer aqui hoje. Aqui este ressalto. É muito confortável. É muito confortável. E é um carro que... Só tendo 90 cavalos... É um carro que se conduz... Rápido. Em autoestrada... Vamos aqui... Com velocidades muito interessantes. Ele agarra-se bem. Com os meus 205. E... E é silencioso. Vocês não ouvem. Pronto. E temos só 5 velocidades. Não temos 6 velocidades. Vamos aqui a 120. Não se ouve assim muito ruído de... De vento. Não é? Então pronto. Para a semana. Vêem o resto do vídeo. Está bem? Então vá. Espero que tenham gostado. E até já.